Aí minha amiga Judite, você pediu cadeira de roda, eu vou mandar cadeira de roda sem pestanha, tá? Vocês que estão iniciando agora, pega essa música sem pestanha, tá? B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Sentada na porta, em sua cadeira de roda explicava Seus olhos tão livres, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, em sua tristeza chegava ao fim Sol Sua boca pequena no meio do lar E eu pra mim Ela pediu pra tocar bem simplificado Aquela menina Ela é felicida Dó Eu nunca me esperei Mas não tive coragem Agora eu não sei Deu grande amor De Ré menor pra Sol De Lá Eu nem sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Ré e Mi Menor Não tive o coragem o bastante pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira de roda Ré e Mi menor, tá? Lá Daria pra B Novamente G Aí vem pra Ré menor E Lá maior No tempo Uma tarde tão linda de Sol Ela me apareceu Sol Dó Um sorriso tão triste Mi menor Um olhar tão profundo Aí você vai isso aqui, ó Pra cair no trito Já sofriu Não precisa Eu vou ir no ritmo Suas mãos tão Dó Pequena Mi menor E fria É menor Sua voz tropeçava também Tô passando essa música Porque ela Ela fica no acorde E ela não sabe Mudar dos acordes Então Dó E chorava da infância E de Dó Vem pra Mi Infância E lágrimas Aí vem pra Ré menor Nunca teve Aí quando cai pra Sol Ninguém Ninguém Sol Nunca teve Dó Amor Dó Não sentiu Mi menor Calor de alguém É menor Aí vai pra Sol Ô Ô Ô No Sol Nem sequer Dó Ouvi uma palavra Mi menor Palavra em Mi menor Carinho Aí vem Ré menor Seu Ninho Seu Ninho Ré menor Não resisti Dó Aí vem pra Sol Aliás Vem pra Dó Sinceramente Cai pra Mi Sinceramente Aqui ó Sinceramente E sinceramente Aí continua em Mi Sinceramente Eu chorei Ré menor Você pega a música assim Iniciando Sinceramente Eu chorei Isso Ré menor Sol Albi Tantas coisas É pra quem tá iniciando Tá pessoal Quem tá começando agora Que a vida oferece Mi menor E a gente Padece Ré menor Sol maior Sem querer Vocês tocam assim Pegam assim Dó Depois de tudo Que eu vi Mi menor Ré menor Ela me apareceu Vai cair pra Sol Me apareceu Presta atenção Judite Sol Ela me disse Adeus Vai devagarinho assim Judite E se foi Ré menor Se foi Nunca teve ninguém Sol Aí vem pra Dó Nunca teve amor Mi menor Só não senti o calor Não senti o calor de alguém É menor Sol Devagarinho Nem sequer ouvi uma par Mi Dó Vi uma palavra Cai pra Mi menor Carinho seu ninho Não resisti Sinceramente Sinceramente Mi menor Eu chorei Mi É menor Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Mi menor E a gente Padece Cai no Ré menor Sem querer Dó Depois de tudo Mi menor Que eu vi Não consigo esquecer Isso é pra quem tem dificuldade de cair no tom Ela me disse Dó Adeus Mi menor E se foi Aí cai pra Ré menor Nem seu nome eu sei Diz De onde ela dó Veio Mi menor Pra onde ela vai É maior É menor Sol De onde dó De onde dó Ela vem Mi menor Vai assim Pra onde ela vai Pra onde ela vai Vai Entendeu? Você não usa o Fá não Usa o Ré menor Vá Não se desigou Nem sequer ouviu Dó Uma palavra Mi menor Carinho O seu ninho Ré menor Não resistiu Sol Ó Ela disse Tem dificuldade de passar pro Sol Você faz isso Tá em Ré menor Aí vem Faz isso Fica direto assim Não resistiu Não resistiu Sinceramente Eu chorei De tristeza É menor A ouvir Tô ensinando pra quem não sabe Tá gente Vocês já sabem Tá Não fica rindo não Tantas coisas Que a vida oferece Mi menor Que a gente padece Vamos começar do zero Tá Quem tá aí Quem tem dificuldade Pra pegar a música Dó Sinceramente São tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Ré menor Sem querer Depois de tudo Que eu vi Tem que ter paciência pessoal Pra ensinar Não é só ensinar música Difícil não Tá gente Vocês que já sabem Ela me disse Ela me disse Adeus E se foi Vamos pensar Nos Os que não sabem Nunca teve ninguém De onde ela veio De onde ela veio E menor Pra onde ela vai Cima Cima Pulegar Cima indicador Baixa polegar Cima polegar Baixa polegar Cima indicador Baixa polegar Cima indicador Baixa polegar Ela vai Ela vai Vem esse vídeo todo Você que está iniciando agora No violão Ré menor 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 Bem paciente Porque as pessoas Quando aprendem A tocar violão Não querem ensinar As pessoas Já sabem Né Egoístas Não sei dizer O orgulho Não faz parte disso não Tem gente aí Que sabe Tocar o violão E fala Por que esse cara Está ensinando Essa música E tem pessoas Que entendem E sabem Que a gente Tem que simplificar Para uma pessoa Que está começando Do zero Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem pessoas Que estão fazendo Uma nota Que demora Para chegar no sol Que nem essa amiga Minha mesmo Falou que tem dificuldade Minha querida Você faz isso aqui Você está aqui Ou aqui E aí faz isso Bem devagar Você conhece o sol Que você me falou Então você só faz isso Ou faça só isso Já está fazendo o sol Depois você bota o dedinho aqui Se você não quiser fazer o sol todo Bota esse doido aqui Isso já é um sol É isso aí meu pessoal Vamos Vamos Se vocês puderem Dê força As pessoas Que estão iniciando Eles não ligam para mim Mas eu estou fazendo A minha parte Iniciante Vocês sejam Para de ser mal agradecido Iniciante Que está começando do zero Entra para o canal Um simples aprendiz curioso Pega o meu whatsapp E me peça Para mim Explicar Deixa de ser orgulhoso Obrigado pessoal Tamo junto Galera É brincadeira Mas eu tenho que falar Alguma coisa Né gente Então esse iniciante Que nem sequer Vem aqui Fala Eu estou aprendendo Mas pessoal Pelo amor de Deus Vamos conversar gente A Judith falou Não estou conseguindo pegar Então minha querida Judith Não sei Dó Mi menor E menor Eu não quero cantar bonito Eu sei cantar essa música Bonita Mas por que eu vou cantar bonito Eu quero me amostrar Eu quero ensinar Meu pessoal Pelo amor de Deus Vou fazer igual O baiano Da praça é nossa Vocês conhecem Do dolão Não façam isso Pelo amor de Deus Nós Cada um Tem um padrão Talvez tenha pessoas Que entendam de valor Até mais do que eu Está no meu canal Porque quer pegar Alguma coisa Que ele não sabe Mas sempre Tem uma coisa Que a gente não sabe Entendeu pessoal Obrigado a todos Meu pessoal Deixe o like Se inscreva no canal Papai do céu É justo e fiel Judith Vai fundo nessa música E vocês que estão iniciando Obrigado a todos Olha Obrigado a todos Obrigado a todos